O Teco do Zezinho Não temos tempo um pro outro pra gente se amar Nosso amor era tão lindo quando começou Hoje já está tão frio, não tem mais amor Hoje quero uma resposta, uma decisão Não posso ficar iludindo esse meu coração Eu tiro o tempo do tempo pra nós dois se amar Nós vamos brincar no tempo, o tempo pode passar Eu tiro o tempo do tempo pra nós dois se amar Nós vamos brincar no tempo, o tempo pode passar Precisamos falar sério, vamos conversar Não temos tempo um pro outro pra gente se amar Nosso amor era tão lindo quando começou Hoje já está tão frio, não tem mais amor Hoje quero uma resposta, uma decisão Não posso ficar iludindo esse meu coração Eu tiro o tempo do tempo pra nós dois se amar Nós vamos brincar no tempo, o tempo pode passar Eu tiro o tempo do tempo pra nós dois se amar Nós vamos brincar no tempo, o tempo pode passar Vamos chegar no tempo pra nós dois se amar Vamos brincar no tempo, o tempo pode passar Mais uma no tempo pra nós dois se amar Mais uma no boteco do Zezinho Tira esse medo que tá trabalhando Já não é segredo, eu estou te amando Por favor não peça o tempo pra pensar Assuma quem me quer Chega não demora Então vem comigo me dá sua mão Entregue a chave do seu coração Tá chegando a hora, pra que esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Dou minha palavra, por favor aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem nos preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem nos preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Tira esse medo que tá trabalhando Já não é segredo Já não é segredo Eu estou te amando Por favor não me peça o tempo pra pensar Assuma quem me quer Chega não demora Então vem comigo me dá sua mão Entregue a chave do seu coração Tá chegando a hora, pra que esperar Tá chegando a hora, pra que esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Confia em mim, não vou bagunçar Confia em mim, não vou bagunçar Dou minha palavra, por favor aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem nos preparou O amor nos achou e o futuro nos espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem nos preparou O amor nos achou e o futuro nos espera O amor nos achou e o futuro nos espera Mais uma O Teco do Cezinho Pra que brigar Se a gente não separa mesmo Pra que todo esse desespero Você sabe que na hora H Você me faz amar Nem volta tudo pro lugar Limpe esse rosto Engole choro Apaga a luz e vem deitar O melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba com essa briga com louca O resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar Se a gente não separa mesmo Pra que todo esse desespero Você sabe que na hora H Você desfaz a mala e volta tudo pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Limpe esse rosto Apaga a luz e vem deitar O melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba com essa briga louca O resultado é mais amor e menos roupa A roxa Tá passando aqui meu patrão geral No produção E som na guitarra A roxa Mais um boteco do Zezinho Vai me perdoar Esse meu jeito estranho Sei que fiz você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora Hora de dizer adeus Vai me perdoando Esqueça aqueles planos que um dia eu prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Alguém que só quis o teu bem E vai lembrando Que o ser humano é rato ou bem Nunca mais sofre por amor Perdoa pro teu amor Entenda Vai perdoando O destino te dará o bem E com os anos você vai se esquecer Meu bem Nunca mais sofre por amor Perdoa pro teu amor Entenda Vai me perdoando Esse meu jeito estranho Sei que fiz você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora Hora de dizer adeus Vai me perdoando Esqueça aqueles planos que um dia eu prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando enfim Vai perdoando Alguém que só quis o teu bem E vai lembrando Que o ser humano é rato ou bem Nunca mais sofre por amor Perdoa pro teu amor Entenda Vai perdoando O destino te dará o bem E com os anos você vai se esquecer Meu bem Nunca mais sofre por amor Perdoa pro teu amor Entenda O destino te dará o bem Tá roxo Mais uma Goiânia O destino te dará o bem Você volta ou eu vou lá e te buscar Chalala Chato e tem vestido Se você não dá Chalala Você volta ou eu vou lá e te buscar Arrocha Arrocha Mãe Eu vou lá e te ver sem você aqui A noite de Goiânia fica até sem graça Com você longe de mim A Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor É tão triste o carnaval de sábado Sem você Sem você Chalala Você rouba beleza em qualquer lugar Chalala Você volta ou eu vou lá e te buscar Chalala Deixe tudo Tentei Sem você não dá Chalala Você volta ou eu vou lá e te buscar Chalala Fala de amor meu menino Só que amor que não tem dinheiro pra beber Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do meu lado Eu me sinto tão bem Você sempre me enganha Nas manhãs Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Você tá do meu lado Eu me sinto tão bem Você sempre me engana Você sempre me engana O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você sempre me engana O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Boteco do Zézinho Música 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 Meu coração Meu coração só quer te ver de novo Música E a outra só pensa em você E a outra só pensa em você Música Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Música E nessas horas teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você, de você Você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu Que distância tu é Ah, se esse tempo passar Tento me despertar Olha no celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo E nessas horas teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você, de você A rocha do menino Trazendo mais um aí pro Boteco Zezinho, menino Puxa vida, só restou seu batom na camisa E os olhos vermelho no espelho Não sou mais feliz Não sou mais feliz Não sou mais feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu perdi tanto amor Olha toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô na pior Eu tô só o pó Puxa vida Só restou seu batom na camisa Só restou seu batom na camisa E os olhos vermelho no espelho Não sou mais feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu perdi tanto amor Olha toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só o pó Eu tô só o pó Mais uma futeca Com o Zezinho aí Chega pra cá Vamo beber meu menino Tá bom Aí você escolhe a melhor Aí você arromba o seu cabelo E sai com aquela tua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E sai comendo alguma coisa Procuro alivio passageiro Beija umas quatro, cinco, por Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou na boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Esse é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Esse é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arromba o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procuro alivio passageiro Beija umas quatro, cinco, por Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou Beijou a boca errada Lembrou na boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Esse é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Esse é o imperfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu aqui Quebrando outra promessa Eu tentei Nunca mais falar seu nome Em cada três palavras Uma me interessa Você É É o problema Que eu quero ter Sem você Eu não consigo Resolver Eu Prometo Que não vou negar Pois essa promessa Eu Vou fazer questão De quebrar Sabe o que você tem É só que você beija bem Que a corda mama Que eu aprendi a dar Sabe o que você tem Sorte que se deixa bem Só me deixa ir Porque sabe Que eu vou voltar Naia Arrô Eu Jurei Não bater na sua porta Olha eu aqui Quebrando outra promessa Eu Tentei Nunca mais falar seu nome Em cada três palavras Uma me interessa Você É o problema Que eu quero ter Sem você Eu não consigo Resolver Eu Prometo Que não vou negar Pois essa promessa Eu Vou fazer questão De quebrar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Tem sorte que se beija bem E a corda mama que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir Porque sabe Porque sabe Que eu vou voltar Da Eita, baixamos aí! Bora mais uma, Bubutec, no Zezinho! Bora, meu vaqueirão, vamos descendo, vamos trabalhar! Ótimo, meu bebê! Malvinha, você vai, sai com quem? Malvinha, você vai, sai com quem? Ela me diz, sai pra lá, pé de cana, só sai de me sem Ela me diz, sai pra lá, pé de cana, só sai de me sem Malvinha, você é tudo o que eu mais quero Malvinha, você é tudo o que eu mais quero Ela me diz, eu só saio de camara amarela Ela me diz, eu só saio de camara amarela Malvinha, não tenho lã de roupa e nem dó de rã Malvinha, não tenho lã de roupa e nem dó de rã Malvinha, ah, se eu te pego Malvinha, ah, se eu te pego Malvinha, ah, se eu te pego, eu te dou meu amor Malvinha, ah, se eu te pego, eu te dou meu amor Malvinha, ah, se eu te pego, eu te pego Malvinha, ah, se eu te pego Malvinha, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá, pé de cana, só sai de me sem Ela me diz, sai pra lá, pé de cana, só sai de me sem Novinha, você é tudo o que eu mais quero Novinha, você é tudo o que eu mais quero Ela me disse, eu só saio de camara amarelo Ela me disse, eu só saio de camara amarelo Novinha, não tem arte vermelho, fama de pecador Novinha, não tem arte vermelho, fama de pecador Novinha, assim eu te pego, eu te dou meu amor Novinha, assim eu te pego, eu te dou meu amor Novinha, não tem arte vermelho, fama de pecador Novinha, não tem arte vermelho, fama de pecador Novinha, assim eu te pego, eu te dou meu amor Novinha, assim eu te pego, eu te dou meu amor Puxa aí meu menino Acorda Essa aqui vai pra vaquerama Novinha, assim eu te pego, eu te dou meu amor Ela me fez comprar um carro Logo eu camarro meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que essa botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pinhão, de ouvir montão Meu violão, não deixo não Não deixo não Largar o meu sapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro E ouvir forró, de ouvir montão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vala isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu camarro ao meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que essa botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pinhão, de ouvir montão Meu violão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Meu Deus do céu, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, de ouvir montão Meu Deus do céu, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não há amor que vala isso não E vai nascer Vai nascer Vai nascer Vai nascer E vai nascer Chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou te pegar novinha pra coxir o pacatão Eu me amarro no teu jeito, vou nascendo até o chão Você tá querendo sentir o meu pacatão Todo final de semana eu encontro com a boizara O chinês CD, aqui é só pancada Gatinha vem fazer amor, tá aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o paredão Gatinha vem fazer amor, tá aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu sonsão Chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou te pegar novinha pra coxir o pacatão Eu me amarro no teu jeito, vou nascendo até o chão Você tá querendo sentir o meu pacatão Todo final de semana eu encontro com a boizara O chinês CD, aqui é só pancada Gatinha vem fazer amor, tá aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu sonsão Gatinha vem fazer amor, tá aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu sonsão E vai assim Somos paredões Coríoceles E vai Eu ligo assim Eu ligo assim E vai assim E vai assim E eu não sei falar o mesmo Sou de paredão Eu ligo assim Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha É só organizar E todo mundo pega Tu vai naquela ali Que eu vou na Balacula Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Olha a caveira ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Apenas ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha É só organizar que todo mundo pega Tu vai naquela ali que eu vou nadar com o lá Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela E vai nascer, e vai nascer E vai nascer, e vai nascer E vai nascer, e vai nascer, e vai nascer 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 E vai nascer É a novinha que tá rebolando bem, mas em que tá mandando desafio foi lançado pra aquela que vai em cima, que vai embaixo Embaixo, 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 embaixo Olha a novinha, vou lá se exibindo, seu movimento e mais o que eu tô te pedindo É a novinha, vou lá se exibindo, mais um movimento e mais o que eu tô te pedindo Vai contra ele, contra ele, contra ele, contra ele, vai contra ele, contra ele, contra ele, contra ele Bora meu menino Isso aí Anani Zézinho, Zé Carlos, paparidão, velho, você mora Vai, que vai, que vai Foi o meu pai que me fez assim, desmatelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmatelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Onde eu chego é assim, de noite e dia no meio da potaria O Zézinho estouro, anda arrumado com uma copa do meu lado Zézinho estourado, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou doutor Alô pra mim, chegou o doutor, sim Sou conhecido como filho de papai, sim Alô pra mim, chegou o doutor, sim Alô pra mim, chegou o doutor, sim Alô pra mim, chegou o doutor, sim Sou conhecido como filho de papai, sim E vai dar sim Serviu, você cada um ficou Jardim Brasil Foi o meu pai que me fez assim Desmatelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmatelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é assim de noite e dia No meio da putaria o Zezinho estourou Andar roubado com as top do meu lado Zezinho estourado, aonde chega tem algo Chegou o doutor, sim Alô pra mim, chegou o doutor, sim Alô pra mim, chegou o doutor, sim Sou conhecido como filho de papai, sim Alô pra mim, chegou o doutor, sim Alô pra mim, chegou o doutor, sim Alô pra mim, chegou o doutor, sim Sou conhecido como filho de papai, sim De paredão pra paredão Mais uma paparitão Que vai nascer Paparitão, paparitão Confio no secreto E aí, como você tá A conseguindo dormir sem mim? Sei que tá cedo pra te ligar Confesso, não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito E eu não vou mentir Bocaram forte, é minha sorte Mas essa sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gostou de dormir até mais tarde Já tentei de esquecer, mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se der saudade A prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na mesma cama e a gente se envolve e resolve pular Se der saudade A prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na mesma cama e a gente se envolve e resolve pular E aí, como você tá Tá conseguindo dormir sem mim? Sei que tá cedo pra te ligar Confesso, não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito E eu não vou mentir Bocaram forte, é minha sorte Essa sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Já tentei de esquecer, mas tentar É o jeito injusto de lembrar Se der saudade Se der saudade A prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na mesma cama e a gente se envolve e resolve pular Se der saudade A prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na mesma cama e a gente se envolve e resolve pular Que van a ser Se aciro-se a clara Que pareja uma pareja Se aciro-se a clara Que van, que van, que van, que van Precisa nos falar a sério Vamos conversar Não temos tempo Um por outro pra gente se amar Nosso amor era tão lindo quando começou Hoje já está tão frio Não tem mais amor Hoje quero uma resposta Uma decisão Não posso ficar iludindo Esse meu coração Eu tiro o tempo Do tempo pra nós dois se amar Não roubo brincar do tempo O tempo pode passar Eu tiro o tempo do tempo Pra nós dois se amar Não roubo brincar do tempo O tempo pode passar Precisamos falar a sério Vamos conversar Não temos tempo um pro outro pra gente se amar Nosso amor era tão lindo quando começou Hoje já está tão frio Hoje já está tão frio Não tem mais amor Hoje quero uma resposta Não dá uma decisão Não quero ficar iludindo esse meu coração Eu tiro o tempo do tempo Eu tiro o tempo do tempo pra nós dois se amar Nós vamos brincar do tempo Eu tiro o tempo pra nós dois se amar Eu tiro o tempo pra nós dois se amar Eu vou beber Eu vou beber Ligar no meu pé e fazer amor Eu vou beber Minha namorada me deixou Eu vou beber Ligar no meu pé e fazer amor Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa Vou vim te vestir Liga pras novinha Pra gente sair Hoje é o jardim É pura curtição Menina louca No meu paredão Hoje eu tô de boa Vou vim te vestir Liga pras novinha Pra gente sair Hoje é o jardim É pura curtição As novinhas loucas No meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Ligar no meu pé e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Ligar no meu pé e fazer amor E meu paredão Que vai nascer Que vai, que vai Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa Vou vim te vestir Liga pras novinha Pra gente sair Hoje é o jardim É pura curtição As menina louca No meu paredão Hoje eu tô de boa Vou vim te vestir Liga pras novinha Pra gente sair Hoje é o jardim É pura curtição As menina louca No meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Ligar no meu pé e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Ligar no meu pé e fazer amor Sou de paredão Eu ligo assim De paredão pra paredão E vai nascer E vai, e vai, e vai, e vai, e vai Na guitarra O Alesson O Pegador Os teclados Novinho Na sampona Paraíto Vai trabalhando, meu filho Que tua camisadinha Que tua camisadinha E toca a camisadinha E toca a camisadinha Eu quero ouvir Moriu o CD Escavando tudo ao vivo E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Eu quero ouvir Eu ligo assim Vai, e toca a camisadinha E toca a camisadinha E toca a camisadinha E toca a camisadinha Eu ligo assim Sou dos paredões Sou dos paredões A galera pediu A galera pediu essa música Eu vou improvisar aqui pra vocês Menino Que paredão pra paredão E vai, e vai, e vai, e vai, e vai De manhã cedo eu ligo a paredão Tá com ligado É na programação Tem um programa que eu adoro o rei E vai, e vai, e vai, e vai, e vai De manhã cedo eu ligo a televisão Tá com ligado É na programação Tem um programa que eu adoro ver E o rei eu tá dançando pra você De manhã cedo eu me ligo a televisão Tá com ligado É na programação Tem um programa que eu adoro ver E o rei eu tá dançando pra você É o espinhaço do ré Quebrou 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 o espinhaço Eita meu batom pra suar, e vai nascer, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai De paredão pra paredão, agora, agora assim, vai